Pra onde você olhar, o PT tem trabalho pra te mostrar. Música Estamos em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, numa região central da cidade, entre a rodoviária e o mercado municipal de Ribeirão Preto. Nós tínhamos aqui constantes enchentes e, em 2002, foram decretados calamidade pública por todos os comerciantes terem prejuízo incalculáveis. Música Papai era um homem de roça e cortava cabelo voluntariamente no interior de Alagoas. Ah, eu sou de uma família de dez irmãos. A maioria disparado trabalha nessa profissão e vive disso. Mas tudo veio a melhorar à medida que chegamos em Ribeirão Preto, especificamente no mercado municipal, e quando superamos aquelas dificuldades que tínhamos com as enchentes. Eu e vários comerciantes como eu, graças a Deus, hoje não temos mais esse problema. Valeu a pena. Com o PT no governo, as obras anti-enchentes resolveram um problema antigo de Ribeirão Preto. Um dos maiores feitos dos governos de Lula e Dilma foi a concretização do projeto das obras anti-enchentes, que trouxeram para o município mais de 117 milhões de reais em investimentos. As frequentes enchentes na região central e parte da Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, hoje fazem parte do passado. Para solucionar o problema, os governos de Lula e Dilma autorizaram a liberação de recursos para solucionar definitivamente este velho problema que afetava a vida de milhares de moradores, comerciantes, trabalhadoras e trabalhadores daquela parte da cidade. A iniciativa dos governos do PT culminou com a inserção das obras anti-enchentes no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC I e II, lançado pelo presidente Lula em 2007. Esta é considerada a maior obra de engenharia da história de Ribeirão Preto. As obras anti-enchentes corrigiram um problema que existia desde 1909 e há mais de 100 anos afligia a população. Foi uma obra que teve o reconhecimento como uma das maiores do Programa de Aceleração do Crescimento. A primeira etapa do projeto foi iniciada no governo do presidente Lula em 2008 e a conclusão final ocorreu no primeiro mandato do governo da presidenta Dilma Rousseff. Durante a obra, foram realizadas as intervenções no córrego Retiro Saudoso, que tiveram a tarefa de triplicar a vazão de 80 para 250 metros cúbicos, com o aprofundamento e alargamento do canal. Os serviços também contemplaram terraplenagem, construção das estruturas e fundações do canal, pavimentação asfáltica, construção de guias, sarjetas, execução de microdrenagem, construção de rede de elevação de água e esgoto e substituições de pontes ao longo do trecho. A população do centro da cidade, dos Campos Elísios e mais de 30 bairros da região oeste foram beneficiadas diretamente, entre eles, Vila Virgínia, Parque Ribeirão Preto, Jardim Marquesi, Jardim Progresso, Jardim Maria Gorete, Jardim Centenário e o conjunto habitacional Dom Manuel da Silveira Delbu. O investimento aqui foi decisivo para a qualidade de vida da nossa região, da nossa cidade e também das pessoas que são envolvidas em Ribeirão Preto, nessa região, que é a mais de 100 cidades frequenta mensalmente, semanalmente, diariamente aqui. Sou PT, sou Haddad, sou Marinho, sou Brasil. Para Ribeirão ser feliz de novo, vote nos candidatos do Lula. Haddad, presidente, Marinho, governador. Vote 13 de ponta a ponta.